Tanto diz o silêncio que há entre nós Fala alto e cala nossa voz, nossa voz, nossa voz Coração que parece não caber em mim Quando sente a vida e diz que sim, diz que sim, diz que sim Ah, é preciso superar a dor E saber que seja como for Será sempre o melhor pra nós Ah, é preciso conseguir sorrir Mesmo quando a lágrima cair Cairá pra desatar os nós Tanto diz o silêncio que há entre nós Fala alto e cala nossa voz, nossa voz, nossa voz Coração que parece não caber em mim Quando sente a vida e diz que sim, diz que sim, diz que sim Ah, é preciso superar a dor E saber que seja como for Será sempre o melhor pra nós Ah, é preciso conseguir sorrir Mesmo quando a lágrima cair Cairá pra desatar os nós Pra desatar os nós Cairá 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 pra desatar os nós